Música Bem, eu vou conversar agora com o infectologista Bruno Scarpellini, que está conectado comigo através da internet. Boa noite, doutor. Pois então, a gente viu nas últimas horas, com relação a essa questão da proliferação do coronavírus, muita gente nas praias do Rio de Janeiro. A orla ficou cheia sábado, domingo e hoje, segunda-feira. Quer dizer, isso pode ter contribuído para uma proliferação da doença, coisa que a gente vai notar nos próximos dias com um aumento no número de casos, hein, doutor? Sim, com certeza. Qualquer aglomeração humana, e foi até por isso que eu fiz questão de fazer essa entrevista por Skype, ao invés de ir no estúdio, para frisar que a gente precisa fazer o isolamento social. Precisamos manter um distanciamento de um metro e meio entre pessoas. Há vários estudos e modelos matemáticos que mostram que 75% de adesão às medidas de isolamento social garantem a redução dos casos e a redução das mortes. Bem, quem foi na praia? De que maneira se expôs? Quem foi na praia está correndo risco por quais motivos? Estava ali na aglomeração, mas fez o que para poder se contaminar? Só como exemplo. Por exemplo, pode ter pego uma condução, por exemplo, pode ter pedido alguma coisa no quiosque ou nas barracas da praia, pode ter tido uma proximidade com outras pessoas. Lógico, o ambiente é arejado, mas é importante que as pessoas entendam a necessidade de medidas de isolamento social. Eu, como médico, não posso fazer esse isolamento, mas o que a gente puder fazer de isolamento e usar ferramentas remotas, como estamos usando agora, garante com que a curva da transmissão diminua, a inclinação da curva diminua e o número de transmissão comunitária entre pessoas também diminua. Bem, eu tenho perguntas de telespectadores. Vou colocar uma no ar agora. Está na tela. É verdade que a temperatura muito alta mata o vírus? Quer dizer, tem gente que de repente foi na praia acreditando nisso. Então, a OMS já desmentiu essa informação. Essa era uma informação anterior. Ninguém sabia exatamente como o vírus ia se comportar, mas já vimos o vírus na Austrália, que está no verão. Já vimos o vírus em boa parte da África, abaixo do trópico da África, perdão, da linha do Equador, na África. Inclusive, já vimos aqui também em regiões como o Rio, temos tido calor aqui no Rio e também na Bahia, Recife e outras cidades mais ao norte do país, onde as temperaturas são mais elevadas. Então, essa foi uma informação divulgada inicialmente pelas autoridades, mas agora, cientificamente, já está descartada. Correto, exatamente. Assim como hoje a OMS também se pronunciou, dizendo que as crianças também são grupos de risco e têm mortalidade associadas em crianças. Bem, eu tenho aqui mais uma pergunta da Patrícia. Ela quer saber o seguinte, se o álcool normal serve para alguma coisa, porque o álcool gel, segundo ela, está aí com preços exorbitantes. E é verdade, em alguns lugares tem gente se aproveitando. E aí, doutor, álcool comum mata o vírus? É, eu acho que é importante frisar que essas medidas atuais, elas valem para todos os vírus respiratórios, influenza, RSV, coronavírus. Uma simples lavagem das mãos bem executadas em 20 segundos mata os vírus. Para superfícies não animadas, maçaneta, botão, celular e outras superfícies, você pode usar cloro, água sanitária, desinfetante, álcool A70, álcool gel, a própria água e sabão. O mais importante é manter a higiene e evitar de tocar olhos, nariz e boca. Muito bem. Infectologista Bruno Scarpellini, obrigado pela participação ao vivo aqui no programa. Eu daqui a pouquinho terei uma colega sua também médica falando aqui sobre outros procedimentos a serem realizados. Uma boa noite e que essa fase passe logo, né doutor? Com certeza. Obrigado e fico à disposição. Obrigado.